Música Bem maior do que os mares mais profundos Bem maior do que os campos que eu vi Bem maior que o teatro das estrelas É meu amor por ti Como a força infinita das rochas Bem mais luz que o sol põe no rubi Muito mais do que o verde das matas É meu amor por ti Assim como no inferno E o sol quente do verão Eu vou ser a primavera do teu coração Foi assim que escrevemos nossa história É um livro Eu, Teysson Viana, declaro diante de Deus Destas testemunhas e recebo você, Ana Carolina Por minha legítima esposa Eu, Carol, te recebo como meu esposo, Teysson Quero te amar para todos sempre Quero que o Senhor seja a terceira pessoa da nossa relação Que nós possamos constituir uma família Em nome de Jesus Coração Foi assim que escrevemos nossa história É um livro mais lindo que eu li Uma flor azul Que me traga na memória O meu amor por ti O meu amor por ti O meu amor por ti Bem maior do que os mares mais profundos Bem maior do que os mares mais profundos Bem maior do que os campos que eu vi Bem maior do que os mares mais profundos Bem maior do que os campos que eu vi Bem maior do que o teatro das estrelas Bem maior do que o teatro das estrelas É meu amor por ti Assim como no inverno E o sol quente do verão Eu vou ser a primavera Do teu coração Foi assim que escrevemos nossa história É o livro mais lindo que eu li Uma flor azul que me traga na memória O meu amor por ti O meu amor por ti O meu amor por ti O meu amor por ti